Olá, quarto ano! Olha eu aqui novamente com vocês mais uma vez para tratarmos a nossa disciplina de matemática. Sou o professor Eurid e é sempre um prazer ter a sua companhia em nossas videoaulas. O WhatsApp aí na sua tela, você já conhece de cor salteado, para você enviar as atividades, não deixar acumular atividade, tá? Suas dúvidas também. E através das suas atividades, nós vamos atribuir sua frequência e também a sua participação por ter realizado a atividade. Vamos ao tema de matemática de hoje? Em matemática, no seu módulo 4, o nosso tema é simétrica de uma figura, parte 4. Na aula de hoje, especificamente, nós vamos fazer uma revisão a fim de fixar os conteúdos sob simétrica de uma figura. Então, nós vamos falar um pouco da simetria, da simétrica, que nós já havíamos tratado. Então, para fechar esse conteúdo e vocês poderem ter a oportunidade de rever novamente, fixar na memória de vocês. O que você vê nessa figura? Você vai falar assim, ah, professor, eu estou vendo um jacaré. Você está vendo um jacaré ou dois jacarés? Nesse caso, apenas um jacaré. O outro que nós estamos vendo é a imagem do jacaré refletido na água. Nós vamos, então, ter a noção simétrica de uma figura, que está de frente para a outra no mesmo formato. Certinho? Reflexão é uma transformação geométrica que envolve um ponto a ser refletido e uma reta. Então, noção da imagem da reflexão do jacaré, a gente observa que é uma transformação geométrica. Que nem faça essa transformação envolvendo o ponto a ser refletido na reta. Olha só, nós temos o objeto e a imagem refletida. Está vendo? Do lado esquerdo de vocês é o objeto. E do lado direito da reta nós temos uma reflexão, o reflexo, que pode ser o espelho, o espelho normal, que capta a imagem. Transformando o ponto num outro simétrico com relação ao eixo fornecido. Olha lá, eles estão assim de frente para o outro. Se fizer assim, eles vão fechar certinho. Então, nós chamamos isso de simétrica da figura, não é mesmo? Abaixo, como poderíamos transformar a figura ilustrada de forma simétrica? Como que eu posso transformar essa figura que está na ilustração de forma simétrica? Fazendo um desenho oposto. Olha só, desse modelo. Se eu levantar a pista caída aqui abaixo, para cima, ela vai fechar igualzinho com a outra. Então, é uma simétrica de uma figura, né? Usamos a questão da simetria. Abaixo, onde podemos encontrar simétrica de uma figura? Assinale. Nessa primeira aí, que está preto com azul, com a linha laranja. É simétrica? Não é, porque são figuras diferentes. Se fechar uma com a outra, vai ter formato diferente, não é? Agora, nós temos essa folhagem simétrica. A folhagem é simétrica. Olha aí para vocês verem. Se a folheta, se nós fazermos assim com ela, ela vai ficar igualzinho. Na última também, nós temos imagens simétricas. Se colocarmos junto uma topada com a outra, ela vai fechar igualzinho. Para conseguir desenhar figuras simétricas, devemos desenhar também uma reta. Então, primeiramente, eu vou fazer uma reta, ou fazer a figura da esquerda. Então, essa reta é o eixo de simetria. Lembra que nós falamos que onde você dobra o papel é esse eixo? E você desenha a imagem de um lado e recorta, e quando abre tem duas imagens desenhadas? Então, é disso que estamos falando. Coloque nas figuras abaixo o eixo de simetria. Olha na azul. Olha o eixo. Olha abaixo. O eixo de simetria é isso. É um risco entre as duas imagens. Ligue as imagens da esquerda com as da direita, onde é possível formar eixo de simetria. Está fácil, não está? Olha. Uma tranquilidade. Então, dessa forma, a gente vai fazer a transformação. Quais algarismos abaixo tem apenas um eixo de simetria? O 8. O 8 tem que ser na forma vertical. Se você ficar horizontal, vai ver que a parte superior do 8 é mais fina, então não dá certo. Mas, na parte vertical, sim. Mais de um eixo de simetria. Olha, mais de um eixo. Nós vamos ter o zero. Olha lá. O zero tem mais de um eixo. Está vendo? Pois é. Simples dessa forma. Quantos eixos de simetria podem ser traçados no triângulo abaixo? Quantos eixos? 1, 2, 3, 4 eixos nesse triângulo. Olha aí. Os eixos que você fez, você observar, você vai ver que são quatro. Atividade para vocês. Nessa atividade matemática, só para vocês terem observado mesmo. Não tem tarefa de casa, tá? Então, para você refletir, para você memorizar tudo isso que nós falamos. Que é diferente de decorar. Memorizar, você aprender e guardar na sua memória. Eu fico por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.